O governador João Dória está na região dando uma coletiva de imprensa ao vivo nesse momento. Ele está em presidente prudente. Vamos ouvir o que ele está falando. Em menos de 35 dias de governo. E é assim que vamos conduzir a nossa política de segurança pública. Com o general Campos, que é o secretário de segurança. Com a melhor tropa do Brasil na polícia militar. A melhor polícia civil do Brasil também. Porque são bem treinados para isso. E aqui estamos celebrando também a inauguração de dois outros BAEPs. O BAEP de São José do Rio Preto e o BAEP da capital de São Paulo. Complementando agora oito BAEPs. Lembrando que nos últimos dez anos tínhamos apenas cinco BAEPs. Em 100 dias de governo já colocamos mais três BAEPs em operação. Agora de cinco são oito. E a nossa meta é de 17 BAEPs em todo o estado de São Paulo. Apresentamos também hoje aqui 30 projetos para melhoria de infraestrutura na região. Entre os quais o centro de detenção provisória número 1 e número 2. Que vão atender 1.646 detentos a partir de agora. Também 23 quilômetros de vias duplicadas no trecho entre Presidente e Prudente e Pirapozinho. A SP 425. Repito. A SP 425 agora tem 23 quilômetros duplicados. Asfalto novo de qualidade e bem sinalizado. Um investimento de 158 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. Vamos agora para as obras que vão atender outras rodovias. Inclusive vicinais aqui na região pelo DR. Inclusive uma das rodovias que foi muito atingida pelas chuvas. A partir de amanhã o DR já estará trabalhando. Em 20 dias ela estará totalmente recuperada. Ao longo desta cerimônia também entregamos 749 títulos de domínio fundiário. Atendendo a 7 municípios aqui do Pontal. Igualmente entregamos 250 títulos urbanos de propriedade. Para habitantes de Presidente Epitácio, Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha, Marabá e Narandiba. Tudo isso dentro dos atos que como governador do estado de São Paulo pude trazer aqui a esta região. Autorizamos também a entrega de 3 milhões de reais a 13 municípios da região através do Fundo ESPARA. O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Paranapanema. Igualmente, quero lembrar que no sistema prisional entregamos hoje totalmente automatizados os sistemas de abertura e fechamento das celas. Não serão mais agentes prisionais e sim equipamentos automáticos que estão sendo utilizados a partir de agora. E entregamos também novos equipamentos de raio-x, portal detetor de metais e scanner corporal. Aqui e em nenhuma outra prisão de São Paulo vão entrar aparelhos celulares, armas brancas, qualquer tipo de equipamento proibido. A Secretaria da Administração Penitenciária tem ordens expressas do governador de São Paulo de enrijecer o controle, seja com quem for, no acesso às prisões. Pode ser da família, pode ser advogado, representante de direitos humanos. Quem for terá que seguir as regras e as regras são determinadas pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. O governador João Dória ao vivo está em Presidente Prudente, neste momento, fazendo uma série de atividades aí, numa agenda política extensa, né? Falando, inclusive, sobre a questão do BAEP em Presidente Prudente em Rio Preto. Também a entrega de duas unidades prisionais na nossa região totalmente automatizadas, trazendo em primeira mão ao vivo pra você essa entrevista coletiva que está sendo feita agora em Presidente Prudente. Os detalhes de toda essa movimentação, a primeira visita dele aqui à nossa região, depois de todo esse período, né, pessoal? A região de Presidente Prudente, nós trazemos na segunda edição do nosso SBT Interior.